e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o chapinha e galerinha mais um item limited o gc galera galera esse item já está disponível agora com 500 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa beleza eu vou estar entrando aqui no mapa eu vou explicar para vocês o que tem que fazer para tentar obter esse item certo extraque o item aqui é o seguinte está falando em quantos 20 maxwelles você vai ter que encontrar isso aí no mapa eu não sei o que que é eu não sei e o jogo não explica é beleza é só andar aí no mapa agora vocês vai achar ou então abater três chefes beleza vai ter que matar aqui ó derrote o chefe três vezes ou encontre 20 maxwelles entendeu então o que dá a entender ou você abaixa três vezes ou você encontrar 20 e tá falando aqui pegue 10 rato eu não peguei nenhum rato acho que o rato pulou aqui porque eu tava com zero agora eu tô jogou com um enquanto que eu entrei aqui tá beleza e joga por três horas fazendo essas missão você vem aqui e reivindica o item beleza então galera é isso eu não joguei eu só spawnei aqui já fiz o vídeo não sei como que faz aqui não sei como que joga nunca joguei esse jogo beleza eu vou dar uma olhada aqui você vai ter que encontrar esses bichos só tem um rato um gato muito louco aqui ó você ficar só procurando galera o mapa não é muito grande pelo que eu vi aqui beleza até uns vende pc aqui que é isso aqui ela encontrei alguma coisa ali ó encostei no item ali ganha alguma coisa que eu ganhei alguma coisa aqui né objetivo ela é encolhei um aqui galera lá é só encostar nesses cara então é só esses gatos aí é muito louco aí dançando aí então galera só achar eles aqui ó achar então conta então beleza galera para pegar o item aqui tem outro aqui ó só encontrar neles ó lá encostou já achou então nós já descobriu o que que é os maxwells aí ó é esse aqui aí aqui tem que abater três chefes ou encontrar dez ratos beleza só tem que ver o chefe aí para bater esse chefe aí mas ali o que tá dando a entender é o seguinte derrote três chefes três vezes ou encontre dez então é aquele negócio ou você encontra vinte ou você abaixa três é o que tá dando entender não tá falando aqui derrote três chefes e depois mate vinte para completar a missão mas joga aí galera vê aí como que é que faz beleza depois vocês deixa no comentário aí para tá ajudando o amiguinho aí para já para conseguir já para não conseguir já para ter que fazer tudo já para não precisa fazer tudo beleza galera então é isso galerinha para pegar esse item aí é só fazer as missãozinha aí beleza ó tô encontrando aqui não é difícil não galera achar já achei um monte ó então corre aí galera para quem quiser pegar que o item acabou de sair agora em agora então tem muita chance e você está pegando esse beleza todos os links estão na descrição desse vídeo certo quem gostou do vídeo aí galerinha deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau deixa eu ver quantos que eu achei tem mais um aqui ó e aí eu já achei seis aí galera dá para jogar de boa beleza vou nessa fui adiós e tchau